Foi noticiado agora. Excelente notícia do líder para a torcida alvinegra. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que se passa no Glorioso. O Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 0, gols de Eduardo e de Plácido, no estádio Newton Santos e segue sobrando na ponta do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, chegou a 39 pontos somados e dormiu com vantagem de 13 para o segundo colocado, o Flamengo, que joga neste domingo contra o Fluminense. O triunfo sobre o Bragantino fechou uma sequência dos sonhos para o torcedor alvinegro, 100% de aproveitamento contra os times do G6. Foram 5 vitórias em 5 jogos contra os times do topo da tabela, 9 gols marcados e apenas 2 sofridos, ambos para o Flamengo em uma partida que teve um jogador a menos durante a maior parte do tempo. O placar de 2 a 0, o quarto consecutivo do Glorioso, leva a impressão de que foi uma vitória dominante e tranquila dos donos da casa, mas essa não é a realidade. O bem-treinado time do Bragantino deu muito trabalho ao alvinegro e proporcionou uma partida muito divertida de se assistir. Fosse uma luta de boxe, poderíamos dizer que houve uma trocação franca, quando os dois lutadores trocam golpes e se expõem ao rival. O jovem time comandado por Pedro Caixinha tem um ataque veloz e iniciou a partida abusando da dobradinha entre Juninho Capixaba e Vitinho pelo lado esquerdo do ataque, dando muito trabalho para o lateral direito de Plácido. O argentino, que terminou a noite como herói após marcar o primeiro gol com a camisa alvinegra, sofreu defensivamente na primeira etapa. A cada chance criada pelo Braga, o Botafogo respondia com uma outra boa oportunidade, usando principalmente a inteligência de Eduardo e a velocidade de Luiz Henrique. Os dois times tiveram duas ótimas oportunidades, enquanto o Glorioso não conseguiu colocar na direção do gol. Parando na trave em uma delas, o Bragantino viu Lucas Pérez salvar ambas, com direito a uma defesa muito difícil em finalização de Juninho Capixaba. O segundo round começou também com uma chance para cada lado, mas o Glorioso foi quem conectou o golpe. Minutos depois de Bruninho sair caracara com Pérez parar em defesa do goleiro, Tieti aproveitou falha de Cleiton, tocou para trás e Eduardo colocou na rede. A vantagem era o que o Botafogo precisava para estabilizar e correr menos riscos, o que é uma especialidade da equipe que sofreu apenas sete gols no Brasileirão inteiro. Quando o Red Bull se lançou à frente com a entrada de Thiago Borbas, o líder mostrou a letalidade exaltada por Caçapa. Jogada de Segovinha, a bola sobrou para Di Plácido soltar um foguete cruzado e ampliar a vantagem aos 14 minutos. A partir daí, atordoado, o Braga tentou responder, mas pouco ameaçou a baliza defendida por Pérez. Mais uma vez, o Botafogo mostra estar em um patamar completamente diferente de qualquer rival no campeonato brasileiro. Um time dominante na defesa e eficiente no ataque. O caminho é longo, mas os olhos dos botafoguenses estão vidrados em uma taça que a cada rodada é mais real. E aí torcedor, o que achou do jogo de ontem? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.